O que é o meu nome? Francisco. Francisco, bem-vindo a mais um congresso. Lúria não falha. À partida não. Sou o pé que trazes. Uma sopa de peixe. Foi igual ao do ano passado. Não é a mesma como eu, porque esta já é outra. Bem, agora aqui nestes primeiros quatro estantes, tudo tem sopa de peixe. Qual é a distinção da Lúria? A Lúria é uma seminha de bacalhau, pronto. Não é que o bacalhau seja nacional, não é? Do Rio Nabão, mas estamos aqui à volta do Rio, também sabem, é uma seminha de peixe. Uma seminha de peixe, não do Rio Nabão, mas da Lúria. Quantos litros de sopa tens disponível? Cerca de 100. 100 litros, vais chegar com certeza.